Faz isso, já cai, linda do mundo, não é? Desde quando alguém fica rico? Trabalho? Faz! O que você quis me ajudar? Acho que eu fiquei com pena de você. Chegou o momento da senhora dizer toda a verdade. O que ela pensou, ela pensou que eu e você, o que Deus do céu? Ai, seu fã, já chega a estar espumando. Um só deu, mulher. Com o Felipe. O que você quis me ajudar?